Eu ouço a voz dos anjos que não me acalmam Só discutem que o passar dos anos normal Que os conselhos não resultem O anjo branco, o deus negro, no concílio que eu concilio Com a paixão do latino, a garra de um grego, é o modo antigo Alma apenhorada, corpo seco, no ambiente sombrio A luz do dia deixou-me cego na noite em que eu perdi o perigo No vale assombrado, pelo nevoeiro, matinal e frio Na ponta do cabo carvoeiro, com o corpo preso por um fio Estas vozes que me acompanham, amigas como inimigas São os trem que já não estranham, faço parte das suas vidas Assim que entraram na minha, eu sei que já não me abandonam Protegem, poxa vizinha, dão-me forças, não me aprisionam Dão-me a forca de sufoca, quando eu fico sem palavras Dão-me a visão que foca, para enfrentar novas etapas Levem-me nas vossas asas, para criar novas lembranças As velhas sombrasas me queimaram, restaram folhas brancas Numa árvore sem raízes, com o interior do mar Quase a partir-se, fissuras criadas pelas cicatrizes Nada em troca Abrem os braços e esticam a mão na queda Sustentam o peso dos fracassos e o vazio da perda Mostram os passos bem traçados, para não pisar só na merda Elevam o corpo a planar sobre ela e contemplar a terra Os dois juntos equilibram a balança Com peso e medida, à medida do peso balança Com os ganhos e perdas da vida, na imaginação surgiam Os sonhos e pesadelos, prefiro que eles me desiludam Do que nunca conhecê-los Será o destino, será a sina O que seja, eu estou pronto E o que não mata dói, mas ensina E eu hoje assino um ponto Gaveta dos fundos Dizendo a parte a testa Obrigado.